Esse lance de tu nocautear o cara bem no primeiro round é foda, mas a galera não fica, caralho, mané, pô, saí de casa, vim aqui, o maluco matou o outro no primeiro round. Mas sabe o que é o mais gostoso disso tudo? É porque quando você faz uma luta de fundo, de top, a sua luta principal, você tem umas preliminares top também que o cara fica empolgado. E quando a minha luta vai acontecer, ela vai acontecer lá pra meia-noite, uma hora da manhã. Aí os caras já querem dormir logo. Arrebenta ele logo aí, pô. Tem muita gente que gosta logo, mas tem muita gente que fala assim pra mim na rua, pô, velho, você fez aquela luta com aquele cara, você quer me matar do coração, deixou o cara durar, não sei quantos rounds, aquela coisa toda, aquele negócio todo. Eu falei, pô, velho, mas quando eu faço luta que eu derrubo o primeiro round, o cara disse que fez uma pipoca, que se reta comigo, foi abrir a geladeira, virou e a porra acabou. E quando você, quando eu luto 12, 13, 12, 8 rounds, você reclama, não tem como, não é pra agradar todo mundo. Ah, mata o cara no quarto round, vai? É, já ganhei algumas lutas nos quatro rounds, eu ganhei luta também no terceiro, no sexto, no oitavo, no nono. Já ganhei luta no décimo segundo round por nocaute. Geralmente são 12 rounds. São 12 rounds. Eu já caí em uma luta, no décimo primeiro round, no décimo primeiro round, você cai e levanta, você é uma knockdown. Não é knockout, knockout é quando o cara passa de 10, passa de 8, na verdade. Quando você cai e levanta, o cara chega a 8, você tá em pé, ele para a contagem e continua a luta. Então o argentino Jorge Bairro me deu um golpe, no décimo primeiro round, eu caí, levantei, comecei a girar porque eu senti o golpe, ainda tava tonto, depois que o árbitro contou, tudo, aquela coisa toda. E aí pronto, quando bater o gongo, eu consegui jogar um direto no queixo dele, na ponta do queixo. Num bater do gongo, pim, a mão entrou, ele caiu. Caralho. Aí caiu, o árbitro abriu a contagem, ele ficou procurando onde era o córner, azuado. Eu falei, rapaz, esse cara não vai voltar bem, eu vou arrebentar ele todo agora. Aí quando voltou, eu ganhei pro nocaute no décimo segundo round, eu luta para ele, é luta pesada. Pesada. Maneiro. Essa foi a mais... Eu ganhei essa luta com uma luta do ano, o round do ano. É, round do ano, luta do ano. Que ano, você lembra? 2003. 2003? 2003. Foi agosto de 2003. Fona, fona. Acho que foi dia 9 de agosto de 2003, foi essa luta. Essa foi a mais acirrada de todas? Não, teve uma luta com casa maior, cubano, campeão olímpico. Ele foi campeão olímpico em Barcelona, em 92. Era campeão da Associação Mundial de Boxes, a gente estava unificando os cinturões. Foi uma luta de 12 rounds, levei só 45 pontos no rosto. Sério? Levei 38 aqui, abaixo do supercílio direito e levei 7 abaixo do outro esquerdo. Caralho, arrebentou o seu supercílio, cara. Arrebentou o seu supercílio, porra. Era uma... A gente fala lá na Bahia que virou uma buceta. Abriu um bucetão. Abriu um bucetão. Abriu um bucetão. Abriu um bucetão. Abriu um bucetão.